Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, pois hoje eu irei visitar alguns PKXZ Builders e eu espero muito que vocês gostem, então ó, deixa abaixo de like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder um vídeo novo e sim, bora pro vídeo. Lembrando que nesse vídeo vai conter um código que vai dar direito pra vocês a 30 gemas com 600 esgates, vocês não vão perder essa oportunidade, né? Então, ó, assiste o vídeo até o final pra não perder essa grande oportunidade. Então vamos entrar, né galera? Espero muito que eu me divirta, até por causa que tem muitos aqui que principalmente estão em destaque e também tem alguns games. Bom, temos esse daqui que é o Ace Palace, nossa gente, a minha edição tá em dia, hein? Nossa, tem 21 pessoas, vamos entrar por causa que eu gostei de cara e gente, lembrando que tá tudo muito incrível, eu amei todos e vamos entrar aqui, né? Ó, gente, isso aqui é um negócio de patinação no gelo, eu só não entendo o que que isso aqui é, mas tudo bem. Ó, tem muita coisa bonitinha, tem as pessoas pra ficar olhando, no caso, os espectadores, isso daqui é um banheiro, ó, essa pessoa tem muita criatividade, viu gente? Se eu fizer um negócio desse, eu zero minha vida. Ó, tem esses bonequinhos aqui, ó, eu pareci muito essa pose, cara, meu Deus. Ó, tem esse sofazinho aqui em Pinguinha, não sei onde eu achei isso, gente, acho que é naquelas caixas lá. Aí tem mais coisas, aqui tem o placar, inclusive o time azul fez nove e o time adversário tá com zero, nossa, gente. E já que no outro placar já tá totalmente diferente, é sobre isso. Também tem o nome escrito Ice e aqui, gente, tem o estágio, né? Olha que isso, cara, que incrível. Aqui tem uma bola, só que o povo tacou lá pra longe, mas tá muito legal. Isso aqui combina muito com a armadura da Gamer, né, da Maxine. Só que vai demorar muito pra equipar, né, então é isso. Também tem esse Pinguinha aqui, ó. Olha, gente, que fofo, cara, meu Deus. Se isso estivesse na vida real, nossa, ficaria muito legal. Ó, tem esse negócio aqui que ela fez, que é um patinho, ficou muito bom, inclusive. Ela fez Xena, nossa, gente, parabéns, viu? A dona que fez isso arrasou. Não tenho nenhum o que falar aqui, gente, ficou incrível. Eu só não vi aquela parte, vamos lá. Aqui tem um troféu, tem o time vermelho e o time azul. E também aqui temos o Ação, inclusive... Nossa, só porque eu ia falar que tinha uma pessoa ali atendendo, cara. Meu Deus do céu. Enfim, a gente tem que ir pra outro servidor, por causa que... Senão eu vou demorar muito e mais ou menos já expliquei. Se vocês quiserem, vocês podem estar vindo aqui e visitando, tá bom? Então vamos ir pra outro game, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Gente, meu Deus, eu fui tacada lá pra longe. E é sobre isso? Oxi. Uhul! Gente, eu não tô conseguindo voltar. Três dias depois... Aí, foi. Ah, esse aqui é o parkour do... Do Ronde 6, né? Nossa, que legal. Eles colocaram algumas comidas. Colocou um skin de ninja aqui, o canal deles. Gente, ele arrasou. Vamos então começar, né? Ó, tem uma técnica aqui, que a gente pode vir pelos lados. Então eu vou ir assim, por causa que não pode encostar aqui. Cês viram o que acontece? Mas vamos trapacear. Nossa, gente. Ele coloca até uma lava ali, pra quando a pessoa cair, a pessoa voltar. Eu achei bem interessante da parte dele. Por causa que tem muita gente que cai e acaba, né? É sobre isso. Eu sou uma delas. Que tem que ficar voltando. Pelo visto, tem que começar por aqui. Eu acho que é o outro lado. Gente, eu... Nossa, cara. Meu Deus, eu tô tão noob assim. Só porque eu não joguei há muito tempo. Quer dizer que a pessoa tá tão noob? Gente, meu Deus. Vocês viram, cara? Colocaram até aquele negócio do... Esqueci, cara. Mas tem um bobão azul. Achei legal da parte dele. Ficou muito bom. Eu acho que é aqui. Ah, gente. Tava errado esse tempo todo. Pensando que eu tava noob. Nossa. Aí esse aqui também tá aqui. Eu vou trapaceando. Se eu conseguir. É, gente. Deixa pra lá. Na próxima eu tento. Eu juro. É na dupla caixa de Zé pra gente tá se divertindo aí. No caso, isso aí é um game, tá bom? Vamos entrar, né? Por causa que esse aqui é o último. Nós temos que aproveitar e vencer esse jogo. Pra começar, nós temos que colocar uma armadura aqui. E também tem que colocar um... Uma coisa disso. Vamos começar. Um lançador, gente. Eu esqueci. Desculpa. E começou, né? Vai estar um monte de gente atacando nós. Nós vai ter que ir lá pra cima e bater mesmo. Eu acho que tá bugado. Ah, não. Tá não, gente. Tá não. Aí a gente vai ficar zerando nele até ele morrer. Aí a gente vai ganhando um ponto. Eu tô em último lugar porque eu sou noob, né, gente? Como vocês sabem. Ó, tem uma pessoa por aqui, ó. Atacando. Mas eu não vou não. Porque eu quero procurar gente que tenha mais distante. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Ó, tem uma pessoa aqui, ó. Gente, as pessoas tão me atacando. Como assim, cara? Sou tão legal. Ó, o Matheus. O Matheus, consegui. Mais um. Ó, outra pessoa aqui, ó. Gente, meu Deus, eu sou muito ruim. Calma, calma. Consegui mais um. Gente, eu tô muito boa em animar o jogo, esse jogo. E tão boa assim. Nossa. Eu já ataquei três pessoas. O Neymar tá com sete pessoas já. Ó. Calma aí. Vamos tentar atacar. Ó, gente. Ó. Vamos lá. Vamos arrasar, né? Vamos pelo menos tentar, né? Por causa que é difícil. Eu vou ir lá que é melhor. Por causa que eu me garanto. Tá bom? Eu só não consigo recuperar a minha vida. Mas eu vou tentar. Cadê ele, cara? Do nada fica rosa. Ó, ó. Morri. É sobre isso, gente. Eu sou muito ruim. E tá acabando a partida. Quem é o vencedor? Vai ser provavelmente o Neymar, que fez nove alvos. E é sobre isso, gente. Eu sou ruim, mas não precisa me humilhar. Ué, cadê o resultado? Ah, não, gente. Eu precisava ver que já tinha acabado a partida. Ou talvez tenha acabado, né? Sei lá. Ó, tem uma pessoa ali parada. Rodada e encerrada. E quem ganhou foi o Neymar. Eu fiquei em terceiro lugar. Cadê? Ó. Meu Deus, eu sou tão ruim assim. Cadê? Cadê o painel, gente? O que o povo tava falando? Olha ali o painel. Foi a Neymar. Parabéns, Neymar, que você... É, que eu tente melhorar nas próximas. Agora vamos sair daqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder um vídeo novo. E lembrando, galera, que se vocês conseguirem, né, o código, me marca lá no Instagram. Que é arroba ClaraGamesOficial, tudo junto, beleza? Me segue lá no TikTok, que é ClaraUnderlineGames, beleza? E é isso. Tô indo. Se vemos na próxima. E Feliz Natal. Apesar de ter passado, né? E Feliz Ano Novo. Um grande abraço pra sua família. E tchau, tchau.